Olha só pessoal, estamos ao vivo aqui direto da Feirinha da Madrugada no Braz, em São Paulo, 2 horas e 35 minutos, dia 12 de 1 de 2022. Aproveitar aqui, apresentando para vocês aqui, toda semana vídeo novo no canal para vocês, Feirinha da Madrugada 2, se inscreva no canal. Olha só quantas qualidades, extremamente bonita, olha só, top das galáxias pessoal. Lembrando que estamos no Instagram também, Feirinha da Madrugada 2, arroba Feirinha da Madrugada 2. Olha só quantas coisas bonitas e baratas aqui na Feirinha da Madrugada 2, no Braz, olha só. Feirinha da Madrugada 2, agora é 10. Feirinha da Madrugada 2, agora é 10. Mais 11, isso todos. . 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